Bom dia, pois que é sempre o dia do coração de quem não é? Quem falou essa frase? Quem sabe? Bom dia, pois que é sempre o dia do coração de quem não é? Foi um Espírito. Foi um Espírito. Um Espírito amigo. Um Espírito amigo. Realmente foi um Espírito amigo. Um Espírito muito amigo, que chegou saudando as nossas reuniões muito unidas. Certo? Foi um Espírito, que é sempre o dia do coração de quem não é? E consigo trouxe vibrações de outros tempos, de outras auroias, de outras paragens, que começaram a fazer sentido, a proporcionar paz e alegria aos nossos corações. Nos lembrando, nos rememorando com esse bom dia, de que pertencíamos a uma outra esfera, a outras vidas, a outros núcleos e famílias, e que aqui estávamos só uma breve passagem. O processo imunitivo. Então, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mas que é sempre o dia do coração de quem não é? Põe a mão do coração. Vê que é feita essa frase, sua, mentira. E respira fundo. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore divina, cujos frutos dão a vida eterna. Hoje falaremos aqui com vocês, nesse dia, nessa noite, porque é sempre dia, então, nesse dia tão especial da nossa casa, sobre a árvore da vida. Estamos fazendo uma sessão aberta de arte e cura, então, alguns médios irão trabalhar conosco, convidando a nossa plateia a vibrações muito positivas, de muita paz, de muita harmonia, né? Para que a espiritualidade se faça presente conosco dentro de um dos princípios que a doutrina espírita nos oferta, que é a comunicabilidade dos Espíritos na matéria. Então, que as nossas vibrações, as nossas orações, os nossos sentimentos sejam muito oportunos e vibra em muita harmonia, muita paz, nesse momento, durante os 30 minutos em que estaremos com vocês. Ao final, distribuiremos algumas mensagens, algumas lembranças que a espiritualidade canina. Simeão Bordelos, Bordelos, 1863, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Muitos os chamados e poucos os escolhidos irá nos recomendar que reconhece-se com o cristão pelas suas obras. Então, abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados, e cultivai essa árvore de vida cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou, vos convida a cuidá-la com amor, e a vereis produzir ainda com abundâncias seus frutos divinos. Deixai-a, tal como o Cristo volatil. Vamos refletir sobre a árvore de vida. Pode ter muitos significados a vida que cada um de nós ganha, a vida do Espírito, o próprio Deus, a Sua Palavra, as Suas ações sobre as nossas vidas, Mas, ao refletir sobre essa lição, na noite de hoje, no dia de hoje, eu a comparei a esta casa, a árvore de vida, ceareios do meio. E, rememorei alguns pontos, como nosso querido Tio Álvaro fez aqui ontem, conosco, também fui rememorar algumas passagens da importância do Gésbio enquanto árvore de vida nos nossos corações, nas nossas pequenas vidas. E aí eu me lembrei que eu cheguei aqui aos 15 anos, antes de ontem. Cheguei ao Gésbio aos 15 anos, e num pequeno barraco alugado na rua 15 de março, após o quartinho emprestado do abrigo solar para as atividades primeiras de quem começa na boa vontade, integrei as tarefas evangelizadoras, enquanto nossas almas também eram amorosamente evangelizadas. Cantar com as crianças e reviver com elas os encantos do Evangelho de Jesus foram o bálsamo que nortearia toda a base de evangelização aos jovens, aos espíritos, aos adultos e idosos em nosso caminho. As caravanas iniciaram rapidamente. Saíramos às ruas do bairro para distribuir mensagens do bem e iniciarmos as visitas institucionais batizadas a posteriori de caravanas artilus. O contato com as variadas situações e condições de vida de crianças, idosos, deficientes físicos e mentais, pacientes da saúde mental, drogadictos e enfermos de toda a ordem. Trouxe ao meu espírito velho em corpo jovem lições e corredoras. Nasci ali a empatia, a escuta, o olhar que me seriam tão indispensáveis adiante. As oficinas de amor somavam-se pequenas habilidades que cada um despertava e aprimorava. E então, debaixo dos pés de abacate, de caju ou nas varandas da casinha, pintávamos, tocavamos, traçavam-se tapetes, crochês, misturavam-se argilas e acordes e cerrava-se a madeira na construção de pequenos artesanatos. Mas, sobretudo, tais oficinas rebentavam naquela beleza estranha nossos rontos espíritos necessitados de trabalho reparador. Vimos erguerem-se paredes, ampliarem-se jardins, salas e salões e acompanhamos a chegada de mais gente vindo de todos os lados no nosso centrinho que cresceram. Mas, as atividades de amor que poderiam perder-se com o suerguimento de tijolos permaneceram sustentando-se nos pilares de evangelizar e assistir com arte. Evangelizar e assistir ao próximo e a nós mesmos. no perfeito dar e receber que asseguravam uma condição de equilíbrio e de humanidade falível. Evangelizar e assistir com qual arte? A minha? A sua? A nossa arte? A arte de todos os caleiros? Então, como que ativando uma tecla que passa o tempo em segundos, 31 anos nos arrebatam nos sentidos. Nossos filhos cresceram nos mesmos pátios e corredores que pisaram-nos. Nossos pais envergaram o corpo sustentando consigo uma força de outra ordem agora. a família se amplia para muito além do imaginado. Reconhecemos um companheiro até então desconhecido, um irmão de alma que nos impulsiona a amar e a fazer algo sempre novo. 31 anos de história nos convida a refletir sobre o amanhã. O que Seara nos aguarda? Senhor, o que queres que façamos? O que o porvir da transição planetária necessita de uma casa de amor? O que o porvir da nossa transição interior conclama de nosso mundo ímpar e tão cheio de riquezas? O que o gesto será amanhã? Dependerá do que os cearenos de hoje fizerem e com que eles se comprometerão. E se temos dúvidas, sigamos a seta indicadora. Evangelizar e assistir com arte ao próximo e a nós mesmos. Não haverá desvios na caminhada. Ela nos levará a estar com Jesus sempre. Gesbe a você a nossa reverência. Somos felizes aqui. Somos filhos desta casa. Jesus se reapresentou para nós aqui com mais uma compagem após séculos e séculos. Esperamos adentrar agora e desta vez o seu festim de luz. Trabalhemos na sua ceara do bem pois sou ceareiro sou do bem. Meditemos sobre a árvore de vida que é esta árvore. Quando eu aqui cheguei há 31 anos era uma árvore que se mostrava pequenina porém tinha semente de carvalho. Aquela semente pequenina que ao crescer se transforma numa gigante árvore. E talvez agora aos 31 anos de existência esta casa nos mostre um tamanho de uma bebezinha uma árvore pequenina que os braços dos jardineiros ainda alcançam a copa. Mas o que será desta árvore daqui 31 anos? Esta árvore de vida que nos dá seiva e que nos alimenta o ser. Então cada um aqui presente nesta noite reflita sobre esta árvore de vida jésper e o que ela tem promovido na sua vida. Quais flores ela despertou na sua jornada e quais frutos estão sendo colhidos na sua trajetória e quais são as sombras que ela tem dado para você descansar quando você está cansado, sofrido, de alma amargurada e doida. E aí semeão na instrução dos espíritos vai dizer para gente Deixai-a tal como Cristo volanteu não a multilez sua sombra imensa quer se estender sobre o universo não importeis os seus ramos seus frutos bem-fazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo não escolheres esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer a fim de que não sirvam a ninguém há muitos chamados e poucos escolhidos e há sambarcadores do pão de vida como os há frequentemente para o pão material não vos enfilereis entre eles pois a árvore que produz bom fruto deve distribuí-los para todos que nós ao vermos essa casa crescer e o público aumentar e as crianças a correrem pelos nossos corredores e as oficinas notadas as caravanas cheias de caravaneiros pelas ruas os médiums a movimentar as nossas sessões de intercâmbio não percamos a sua essência não mutilemos os ramos primordiais não desperdicemos os frutos que foram dados desde o princípio para dar água a quem tem sede e pão a quem tem fome vamos manter a integridade dessa casa desde os seus primordios então à medida em que cresce pois 31 anos ela já se transformou em um casarão do quartinho que ela veio hoje era uma casa enorme que ela não perca sua simplicidade que ela não perca suas essências que se fortalecem e se sustentam nesse pilar de uma alegria contagiante que nos cumprimenta bom dia bom dia bom dia pois que é sempre dia que os pilares de evangelizar a nós mesmos e a outra no mesmo momento em que estamos nos evangelizando estamos a evangelizar jamais esperemos estarmos prontos com o evangelho exemplificado nas nossas ações cotidianas 100% para iniciarmos a tarefa de evangelização pois o Cristo não esperou isso dos seus apóstolos ele os convidou com as suas fraquezas com as suas imperfeições com as suas dúvidas com as suas inquietações interiores e só pediu que eles o servissem então evangelizemos sem cessar é um pilar dessa casa vamos assistir assistir é olhar a outra e fazer todo o bem que possamos é a prática da caridade no exercício de um amor um amor que estamos conhecendo um amor que cresce em nós na medida que nos evangelizamos na medida que esquecemos de nossa dor para ouvir a dor do estamos a assistir evangelizar e assistir não podem estar restritos a um departamento a um cômodo a uma sala é de foro íntimo precisa estar internalizado em nossos corações na árvore de vida da qual estamos buscando a seiva para nos nutrir a seara do bem aqui nos seareiros do bem nos convida a arte que arte qual arte a sua arte qual é a sua arte ampliemos essa palavra para o fazer criador o fazer cujo potencial da semente de carvalho está lá dentro de nós aguardando para crescer frutificar dar sombra qual é a nossa arte pois só iremos evangelizar e assistir no uso de pertencimento da nossa arte o cristo sabia a arte de todos os seus discípulos e o cristo também sabe qual é a nossa arte mas a pergunta aqui nem a resposta não é do que o cristo sabe é do que cada um de nós sabe qual é a sua arte que o tornará mais capaz forte equilibrado em uníssono com a espiritualidade para evangelizar e para assistir qual é o seu talento porque Deus o ofertou para ti mãozinha no coração qual é o seu talento qual é a sua arte como eu vou evangelizar para evangelizar eu preciso estar onde dentro de uma salinha com crianças aqui no salão principal falando aos adultos dentro da sala mediúnica conversando com os espíritos numa visita fraterna lá no abrigo como evangelizar que arte eu vou puxar lá de dentro de mim para evangelizar a mim mesmo e a outra para me fortalecer e assistir esquecer de mim mesmo com breves minutos porque nós não conseguimos fazer isso integralmente a árvore que produz frutos deve distribuir para todos diz Semeão e depois procurar aqueles e dividir com eles o abrigo que ela vos oferece não se colhem uvas dos espíritos meus irmãos distanciar os pois daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho e seguir aqueles que vos conduzem a sombra de árvore da árvore divina quando nós nos abatermos se aremos na vida vamos nos lembrar daqueles que conduzem a sombra da árvore divina e numa casa espírita Jesus encaminha aqueles que vão sustentar a nossa caminhada os nossos benfeitores espirituais e nós não podemos nos esquecer nesta noite e que 31 anos são comemorados daqueles que nos primeiros dias da pedra fundamental ou 300 anos antes que essa pedra fosse lançada ao solo já estavam sendo preparados pela espiritualidade para que os tijolos crescessem o trabalho iniciasse e os frutos e as sombras da árvore de vida começassem a irradiar seus ramos e especialmente nós nos recordamos aqui nesta noite dos benfeitores que não estão conosco mais e por que eles porque a espiritualidade é tão sábia que ela diz que a árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos e não chegou o momento em que Jesus convidou os nossos familiares espirituais antes de convidar os familiares encarnados porque nós somos uma pequena peça que finaliza um processo mas antes disso há aqueles que iniciam de verdade e os membros dessa família se reuniram para plantar as primeiras sementes nos nossos corações e o primeiro deles foi lembrado aqui ontem na palestra recordar é viver que foi padre Jerônimo padre Jerônimo foi o primeiro mentor espiritual desta casa pela vidência da nossa ditinha foi visto como lembrado aqui ontem rodeada de crianças na inauguração da pedra fundamental o seu trabalho nessa casa foi de convocar os primeiros trabalhadores a grande tarefa a grande missão de sorguer material e espiritualmente esse lugar de amor essa árvore da rua durante três anos mais ou menos padre Jerônimo esteve conosco e logo foi preparada a sua reencarnação e ele nos comunicou que reencarnaria em terras paulistanas nasceria no meio de uma favela onde a criminalidade e as barbaridades aconteceriam que o seu espírito comprometido com Cristo e para também reparar assim como nós reparamos na nossa jornada a sua própria história lá ele estaria a distribuir e multiplicar os frutos da árvore da vida e que onde estivesse um ramo dessa árvore de vida se areia do bem estaria com ele então daqui emerge uma árvore cujos ramos estão em São Paulo com o Padre Jerônimo que trabalharia através de homens com jovens delinquentes evitando que entrassem para o mundo do crime para o mundo dos tóxicos para o mundo onde a materialidade os corrompe deixando em nós a sementinha de continuem vão adiante se eu não estou fisicamente convosco fisicamente em espírito é porque estarei fisicamente na matéria a alguns quilômetros de distância sobre a égide do Cristo então puxou com vocês nesse momento para dar um salve para Padre Jerônimo porque seu nome era amor salve Padre Jerônimo salve Padre Jerônimo outro espírito muito amoroso que esteve conosco nos primórdios desta casa nossa querida irmã Laura nossa mentora amiga deu as primeiras diretrizes aos ceareiros quanto às práticas de acolhida e de caridade orientou as equipes de assistência com seu amor de preta velha agasalhou nossos sentimentos frágeis inspirou-nos na fé antes de reencarnar numa vila de pescadores da Bahia perder os pais aos dois anos de idade e ser adotada por família espírita que a conduziria aos princípios doutrinários apresentou-nos velha mina que viria estar conosco nas lides junto aos idosos do abrigo nas frentes de consolo da assistência da sopa e das caravanas seu nome irmã Maura também era amor salve irmã Maura salve irmã Maura também não poderíamos nos esquecer do nosso querido pai Jacob mentor amigo que deu as diretrizes na mediunidade que acolheu a nossa pequenez e nos convidou a amar o irmão caído em quaisquer circunstâncias pai Jacob nos deu seu colo com sua doçura e as palavras sábias de preto velho graças a Deus Deus ele estaria agora no centro-oeste reencarnado esparralando os ramos de sombra e de frutos da árvore do Senhor pai Jacob seu nome era amor salve pai Jacob salve pai Jacob frio orício outro padre que nos abraçou nas primeiras diretrizes dos estudos ressaltando a importância do evangelho e da doutrina dos espíritos na cabeceira de nossas vidas apresentou-nos irmão Maura que conduziria aqui designado o Instituto de Esclarecimento como farol e diretriz de nossos passos e nós ainda tropelos nos estudos doutrinares na mediunidade na prática da evangelização e da caridade tínhamos nesses espíritos um farol a conduzir nossas almas ainda tão pequeninas na caminhada seu nome Frei Lourenço também era amor salve Frei Lourenço salve Frei Lourenço lembrando-nos desse momento de irmão Davi o querido mentor da juventude da arte juntamente com a querida irmã Mariana orientadora da infância foi jovem inspirador dos evangelizadores e da mocidade ativa da nossa casa empreitando seu compromisso com a arte e com o amor sua vida exalava poesia seu nome irmão Davi era amor salve irmão Davi salve irmão Davi serena serena mentora amiga da arte e das terras longínquas do oriente direcionou o pai e as concepções de arte evangelizadora e consoladora juntamente com a pléiade de benfeitores poetas musicistas pintores curadores e socorristas do bem através do bem estaria conosco reencarnada nas fileiras da arte com Jesus serena juntamente com o egípcio trouxe para nós um legado imortal bom dia bom dia bom dia pois que é sempre dia coração de quem amos sereno seu nome é amor salve sereno salve sereno e como último representante porque foram muitos dos espíritos que aqui estiveram conosco nas primeiras semeaduras do bem aquelas que fizeram esta árvore crescer com troncos firmes e fortes com raízes profundas que não seriam capazes de secar mesmo com o sol escaldante mesmo que a chuva faltasse mesmo que os pedregulhos crescessem no seu entorno os primeiros os primeiros espíritos orientadores dessa árvore da vida fortaleceram-na de tal forma que ela crescerá independente das suas presenças aqui conosco então já reencarnados eles continuam a espalhar o bem nas suas trajetórias e assim como nós morríamos eles reencarnam assim como nós desencarnamos e passamos para o lado de lá eles nascem e reencarnam e passam para o lado de cá então Neguinho é o último desses representantes o mais recente da falante de espíritos a reencarnar entre nós aqui ele foi acolhido pelas vias do tratamento desobsessivo Neguinho era menino de recado das fazendas da escravatura tão perto de nós alguns séculos atrás aqui espiritualmente ele se renovou com o perdão necessário a sua caminhada e reencarnado recentemente ligado a nossa comunidade comprometeu-se aos estudos da sétima arte o cinema para materializar os estudos pré-reencarnatórios supervisionados de 500 obras estudadas e traduzidas em espetáculo libertador para as criaturas de mim seu nome era amor salve salve ontem com alguns companheiros aqui do Gésbio fomos ao cinema assistir o maravilhoso filme do mensageiro da paz de mal de mal assista não vou contar o filme para vocês só uma passagem quando de mal foi ver com o Chico Xavier ele pediu para o Chico Chico deixa eu ficar aqui com você mais um bocadinho aorindo dessa luz que você irradia aprendendo com você a analítica da divindade o que o Chico falou para ele oh meu irmão ia ser tão bom sair aqui junto de mim mas a luz precisa espalhar os ramos da árvore da vida precisam dar frutos e dar sombra para outros lugares tomando o neguinho nos conta que estudou 500 obras entre matemática filosofia espiritismo filosofias ciências variadas religiões variadas psicologia teologias para traduzir o que está nos livros para a sétima arte em forma de imagens ao assistir o filme do Divaldo eu entendi o compromisso do neguinho que é espalhar a beleza as verdades universais através do cinema porque nada que está no filme do Divaldo a gente já não sabia contado por ele próprio ou pelas obras que estão escritas mas ao ver as cenas interpretadas o nosso coração se abastece a nossa alma o nosso espírito se abastece de uma seiva diferente e é como se a vida daquele mensageiro de paz fosse a nossa própria vida e aquele fosse mais um lembrete dos céus mais um lembrete de Jesus para dizer assim meu filho qual é a sua arte vai evangelizar vai assistir porque você é mais um foco de luz que precisa espalhar a semeadura do pai e para encerrar o semeão termina a bela lição que reconhece que o cristão pelas suas logras dizendo o divino salvador o justo por excelência disse e suas palavras não passarão aqueles que dizem Senhor Senhor não entrarão todos no reino dos céus mas só aqueles que fazem a vontade de meu pai que está nos céus que o Senhor de bênçãos nos abençoe que o Deus de luz nos ilumine que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância crede e orai isso foi escrito mediunicamente em mil oitocentos e sessenta e três e hoje em mil dois mil e dezenove essa lição da árvore da vida está falando de nós está falando do Cristo Jesus que apostou seus frutos nesta semeadura nesta casa de bríncius para que ela cresça tão frondosamente que esparrame os seus ramos que dê sobra ao viajou e que frutifique qual é a vontade de Deus para esta casa aqui na terra nós precisamos entacar o que Deus espera do grupo espírita ceareiros do bem o que o Senhor espera do gésbio se ele frutifica há trinta e um anos o que o Senhor espera que ele frutifique daqui trinta e um anos no avançar do tempo e nós só temos uma resposta que cada um de nós ceareiros do bem e do amor sejamos frutos a dar semente nos anos a Deus cada um vai dizer o seu nome em voz alta porque o peguinho não é mais importante do que nós ele é assim assegurado pai de agora não era mais importante do que nós ele é assim afirmando irmão Laura não era mais importante do que nós para Jesus e para esta casa assim é o afirmão e usa você é importante para esta casa seu nome é amor salve e usa salve e usa Paulo de Tarso você é importante para esta casa seu nome é amor salve Paulo salve Paulo Isabela você é importante para esta casa seu nome é amor salve Isabela salve Isabela Lice você é importante para esta casa seu nome é amor salve Lice salve Lice Maria Eugênio você é importante para esta casa e seu nome é amor salve Eugênio salve Eugênio Mer 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 você é importante para esta casa seu nome é amor salve Mer Mer Sérgio você é importante para esta casa seu nome é amor salve Sérgio salve Sérgio cada um vai repetir para si próprio agora eu sou importante para esta casa eu sou importante para esta casa meu nome é amor meu nome é amor e diga seu nome em voz salve 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 não ouvi nenhum nome salve Liliana todos repetirão seu próprio nome meu nome é amor salve se o mentor pai Jerônio reencarnou se o mentor pai Jacó reencarnou se a nossa mentora irmã Laura salve irmã Laura reencarnou se o irmão Davi reencarnou se Serena reencarnou se Frei Lourenço reencarnou e tantos outros reencarnaram nós também reencarnamos para contar a nossa história para fazer parte dessa história aqui para ajudar o Gésbio a cumprir a sua missão na terra como árvore da vida de Jesus e de Deus nosso pai para ser a árvore que acolhe com a sua frondosa sém o transeunte da rua 15 de março sejamos amor não nos esqueçamos que o Cristo confiou em nós e que somente nós se areiros do reino podemos responder a Deus o que será o que será dessa casa há 30 anos futuros somente nós podemos fazer essa história não importa se nós ficamos aqui 3 anos se estamos chegando agora se como eu cheguei aqui com 15 anos ou se você chega aqui criança você faz parte dessa história como os espíritos que aqui pintam desenham escrevem e transmitem as suas mensagens fazem parte dessa história se areiros façamos parte dessa história vou cantar uma música com vocês e se inscrevam e se inscrevam